Boa tarde a todos, meu nome é Rogério Pimenta Pérez, sou de Carbo de Ucrá, em Minas Gerais, e eu tive a grande sorte de ser sorteado com a rifa do Playstation 4, promovido pelo canal www.rifadigital.com.br, juntamente com os Youtubers, o The Corvo e o Japa Tamagiro, onde eu ouvi falando a rifa e adquiri no carro seguro 5 bilhetes, aí fui sorteado e tive um grande prazer de ganhar essa rifa, como eu prometi, eu só vou abrir, chegou no correio agora mesmo, vou começar abrindo a minha embalagem que veio, eu sei que é um break stage semi novo, ó, veio o backfield 1, ótimo jogo, muito bom jogo, muito bom, muito satisfeito de acompanhar, a embalagem está meia, zoneada assim, mas quer correr errado, vamos abrir, tirar o papel de novo, aí ó, vocês podem ver, um break stage 4, beleza, terminou, vamos abrir, pra todo mundo ver, vamos ver, o que que tem dentro, bom, aqui está um menino, tão sonhado que eu tive um break stage 4, parece novo, é semi novo, mas não tem risco nenhum, vocês estão vendo aqui, não tem risco nenhum, muito bom, acompanhando o controle, o fio e os cabos de força, excelente, excelente, tudo certinho, eu queria já agradecer ao canal, ao rifa digital e aos youtubers e falar que eles, o meu sonho sempre foi ter um prestecho, porque eu tinha, eu tenho um xbox one, só que eu percebi com o tempo, que os grandes feras que jogam, o tamajiro, o corpo, eles jogam tudo de prestecho, inclusive eu acho que o prestecho sempre tem uma preferência, a plataforma prestecho tem uma preferência, em relação a plataforma xbox, porque o as DLCs, parece que são lançadas primeiro pro prestecho, por exemplo, eu estou vendo o corvo no último vídeo dele falando sobre o DCL4, e no xbox ainda não falou nada sobre o DCL4, a o beta do Black Ops 4, o Call of Duty Black Ops 4, saiu primeiro para o prestecho, para depois liberar para o xbox, então eu acredito que com esse prestecho eu vou ter um desempenho melhor, vou poder jogar de igual para igual, porque você sabe né, eu tenho 55 anos, eu sou pecuarista, eu sou aposentado, e é muito difícil ter um um reflexo como o da garotada aí, mas vou tentar, vou pular, muito obrigado, e rifa digital, faça mais outras rifas que eu vou comprar viu, parabéns, muito obrigado a todos.